O que foi? Gente, eu esqueci Tinha pimenta Eu odeio coisa com pimenta Oi, eu sou a Matatis Tudo bem? Hoje eu vim gravar mais um vídeo Quiet e docinho Eu vim experimentando os docinhos Kawais Com docinhos muito bonitinhos Que parecem ser muito gostosos Mas antes eu vou... Você tem que deixar o like E se inscrever Clique no botão de se inscrever Que vai aparecer um sininho Pra você clicar Aí quando ele estiver ativado Você vai receber todo o vídeo novo E você vai brincar comigo Olha quantas coisinhas bonitinhas Eu vou mostrar com detalhes pra vocês Vou começar por esse Que vai ser o primeiro Que eu vou comer Tem várias docinhos pra você Reficiar Então eu vou abrir esse Ó A balinha é assim Esse é o buraquinho que eu pôr Dentro Vamos Olha a caneta, gente Pra que será que serve isso? Então eu vou abrir aqui Tá, então eu vou começar Gente, eu já rechei E agora eu vou comer Vamos ver se é gostoso 3, 2, 1 Ele é gostoso Só que Esse caldinho é azedinho Isso aqui deixa mais gostoso Lembrando, gente Eu só vou comer um por um Um docinho por um Ai, é muito gostoso, mãe E agora eu vou pro da Hello Kitty É um da Hello Kitty Ó, que bonitinho É um pirulito É um pirulitinho É tipo LOL Tem várias bonequinhas pra você ganhar E você só ganha uma Já consegui Ai, não quero ver Aqui tá o pirulito E agora Tantararão Quem eu tirei, gente? Ai, gente, não é ela É uma do banho, gente Que bonitinha Ai, que bonitinha, gente Olha que fofa Olha que fofinha Atrás ela tá lá Pãs nas costas E ela tá tomando pã Que bonitinha Só que eu não vou comer o pirulito Porque o pirulito demora demais E eu já sei o sabor E agora, gente Eu vou fazer um muito fofinho Tantararão Isso daqui Vocês acham que é um chaveirinho Laura, isso não é um doce É um chaveirinho Um brinquedinho Mas não Não, não, não É um hambúrguer Que é um docinho mini Gente, eu tinha um desse Um pouquinho maior Um chaveirinho desse Mas Gente Esse daqui é muito fofinho Olha que bonitinho Esse é doce Doce Vou abrir pra vocês Pra mostrar pra vocês Hum Que cheiro bom Eu já cheirei, gente Ó Que bonitinho Gente, ele tem uma textura Muito molinha O pão Ó Tem um pão Tem um pão Detalhadinho Com Jardilin O alface, ó O alface também é bem detalhadinho O queijo O queijo é tostadinho aqui Queijo E uma carne E aqui embaixo É mais um pão E agora Olha, gente Olha, mais uma vez Que eu vou comer Vou tentar comer Todos de uma vez Ai, o dente Ai, não dá, gente Tá, vamos lá Consegui Que delícia Ó Dei uma gordura bem grande E é muito gostoso Tá, nota 10 Hum Que delícia Vocês sabem o que é isso? Gente, isso daqui É um canudinho Em vez de um canudinho Ser um canudinho normal Que você tem que pôr o Nescal No leite Ai, chupar normal Não Esse daqui Vem com Essas bolinhas Que são umas bolinhas Que é tipo Nescal Ai, vai derretendo E vai pôr no sabor Eu comprei A de banana Só que tem vários sabores Tem De morango Chocolate Caramelo Doce de leite Vários sabores E Só que eu comprei esse Porque eu nunca comi Batidinho de banana Deve ser muito gostoso Então vamos lá, né Já tô aqui com o copo de leite Então vamos lá Então, gente Ó Já abri Ó Que bonitinho Ele é tampadinho aqui Pra não cair, ó Ó Ó, gente Eu descobri que não precisa cortar Ele é fechadinho Dos dois ladinhos Só que tem uns buraquinhos Pra passar Então vamos lá, né Três Vai Três 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 Dois Um Que delícia Ai, eu tomei Metade do canudo Eu vou deixar um pouquinho Aqui pra derreter E eu vou abrir Outros docinhos E agora eu vou abrir Um docinho Bem diferente Um docinho Que é Tipo um docinho De várias comidas salgadas Tipo hambúrguer Hambúrguer Batata frita Coca Pizza Cajun quente Várias Coisas Que não seriam doces Tirei todos Ó Tem Coca Coca-Cola Sempre quis provar Doce de Coca-Cola Batata frita Hum, essa é boa Essa daqui Warm Burger E o que eu tô mais ansiosa Pra comer Ah, esqueci Do cachorro quente E o que eu tô mais ansiosa Agora eu tô Ah Olha que bonitinho Gente, as outras parecem Bichuinhas Que fofo Achei muito bonitinho Aí ainda mais Um potinho Aqui Tem umas batatas Parece muito real E tem muito fofo Deixa eu abrir aqui Deixa eu tirar Ai, ai, ai Que fofinho Ai, ai, ai Ai, ai Ai, que bonitinho Cachorro quente Olha, gente Tem tipo um Uma coisinha aqui Ó E o cachorro quente O cachorro quente Ó Que bonitinho Ó Muito fofo Ah, gente Ah, gente Isso daqui Não é sujeira Tá Eu peguei a caneta E pintei em volta Ok Desculpa É quase igual o outro Mas não é muito igual Não é muito igual não Ó Que bonitinho A cora A cora Ai, gente Desculpa Que no Japão Eles falam Cora Desculpa Coca em japonês É Cora Vamos abrir a coca Coquinha E o último Sobremesa Morangos Muitos morangos Muito detalhados, gente Eu achei muito fofo Olha que bonitinho, gente E agora eu vou comer Mais esse Tem gosto de Bala de morango E agora eu vou comer Um doce bem diferente É um doce Que é um suco É um suco Olha, gente Olha aqui, gente Parece um caviar Hum Cheirinho é bom Esse é de Blueberry Gente, é muito bom Mas é muito bom, gente Hum Que delícia Que pena que eu só posso comer Uma vez Só pra experimentar E agora vamos Pra um bem diferente Que é Nachos Não é Não é de Não é Doce Mas eu achei muito fofo Porque já vem com molhinho E Os Os Nachos É da Do México, gente E eu amei Eu achei muito fofo Olha aqui Tá mostrando como que é Gente, olha que lindo Um nacho Um molhinho De salsinha E os nachos E aqui você tem os mats Gente, olha Agora é só por um filminho Assistir Pegar uma caixinha dessa E comer Assistindo o filme Gente, vamos lá Pegar um Ah, gente E esse parece Doritos É quase igual a Doritos Vamos ver Dois, dois, dois Only Oi Gente, eu esqueci De a pimenta Eu odeio coisa com pimenta Eu só vou comer o Doritos Eu vou deixar o seriado pra lá Só vou comer o Doritos mesmo Meu Deus do céu Preferir uma vez assim, ó É melhor Muito bom Sem isso, claro Ainda bem que o leite aqui Eu quase acabei Todo Se você gostar de pimenta Confio Confio Eu vou dar primeiro irmão Pro meu pai Eu fiquei com Doritos E eles ficam com molho E Doritos Gente, gostaram do vídeo? Eu tô meio sumidinha aqui do canal Porque, é claro, gente Primeiro os estudos Depois a diversão Mas eu vou estar sempre com vocês Então, um beijão Pra todos vocês Tchau Bye, bye Obrigada Com a gente Sayonara Matane Tchau 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 Tchau